Nada sério E eu sabia bem, muito mais do que ninguém Nosso caso era só pra ser fugaz Nada sério foi uma ilusão Quem pode enganar o coração Ninguém sabe explicar O mistério está no ar Como é que se começa uma paixão Outra vez Outra vez Faz em mim tudo o que fez Como foi bom seu carinho Pude só me apaixonar Outra vez Outra vez Faz em mim tudo o que fez Sem você no teu caminho Eu não vou me acostumar Nada sério era sempre assim Coisa de momento Nada mais E eu sabia bem Muito mais do que ninguém Nosso caso era só Pra ser fugaz Nada sério foi uma ilusão Quem pode enganar Quem pode enganar o coração Ninguém sabe explicar O mistério está no ar Como é que se começa uma paixão Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Faz em mim tudo o que fez Como foi bom seu carinho Pude só me apaixonar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Faz em mim tudo o que fez Sem você no teu caminho Eu não vou me acostumar Sem você no teu caminho Eu não vou me acostumar